Oi Tiago Berrache, as últimas declarações que tivemos aqui na entrada do auditório do Museu da Imagem e do Som falam da importância de manter o legado de Ricardo Boechat vivo. Agora há pouco, passou José Simão, colunista da Folha de São Paulo e companheiro de Boechat na rádio Band News FM que no final da entrevista, uma entrevista breve e bastante emocionada, ele se limitou a dizer um slogan que Boechat utilizava na programação. Toca o Barco, esse o espírito também que foi carregado pelo publicitário Nisan Guanais, proprietário da agência África, ele lembrou que é importante manter Boechat vivo, claro, dentro das declarações, dentro do espírito que ele traz para o jornalismo que tanto se transforma e o próprio Boechat mostra que ele mesmo se transformou ao fazer a transição do impresso para a mídia eletrônica, para o rádio e para a TV. E quem também passou por aqui foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que lamentou a perda, evidentemente, também disse que em breve, com a concordância da família, o nome do jornalista deve batizar um espaço público aqui da cidade. Então, as últimas declarações nesse sentido foram em razão de manter o legado do jornalista Ricardo Boechat vivo. O velório aqui no Museu da Imagem e do Som vai até as duas da tarde, ele é aberto ao público aqui na Avenida Europa. Depois desse horário, o corpo do jornalista será transportado ao cemitério do Horto da Paz em Tapecerica da Serra, onde será cremado às quatro da tarde, numa cerimônia privada restrita a familiares e amigos próximos. Do Museu da Imagem e do Som, nós voltamos aos estúdios. Tiago.